Olá, a presidenta Dilma Rousseff já está em Recife, Pernambuco, onde participa de uma reunião com autoridades locais sobre o surto de microcefalia na região nordeste. No último dia 28 de novembro, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus Zika e o surto de microcefalia. A confirmação veio após exames de sangue de um bebê no estado do Ceará com microcefalia e que foi identificada a presença do vírus Zika. E o repórter Leandro Alarcon está no Comando Militar do Nordeste, onde será a reunião. Vamos conferir as informações dele. Olá, Daniela. A presidenta Dilma Rousseff já pousou aqui em Recife e agora segue aqui para o Comando Militar do Exército do Nordeste aqui em Recife. A presidenta Dilma Rousseff vai se encontrar com o governador do estado e também com outras autoridades aqui em Recife. O assunto da reunião são as ações de enfrentamento às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikungunya e também o Zika vírus. Inclusive, o Ministério da Saúde já confirmou que o Zika vírus tem relação com os casos de microcefalia que vêm sendo registrados em 14 estados aqui no Brasil. Daniele. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e autoridades da região do Nordeste sobre o surto de microcefalia. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal. E aí